Que utilidade poderá ter para o Luthor no Meteorito X-9? Quando Lex Luthor rouba um carro tirado, ele não perde tempo, ele rouba o carro todo. Foi em bueno! Super-homem! Sobe que você tem estado muito... O que acontece quando resolvem colocar o Super-Homem pra resolver problemas de verdade do mundo real? Não coisas como algum vilão que tem como plano transformar a humanidade em gorilas ou algum ser cósmico que quer construir uma rodovia interplanetária e precisa destruir a Terra pra arranjar espaço, mas resolver problemas mundanos mesmo, como a fome. Quando misturam super-heróis com problemas sociais, a tendência é dar merda. Falando nisso, esse é o seu grande problema. Mas que problema? Drogas, companheiro. O seu cérebro deve estar de cabeça para baixo. Tem qualquer coisa no véu da fantasia que cobra essas histórias, que faz com que a gente aceite ou ignore certas partes do mundo ficcional criado. É uma ficção coletiva, feito tanto pelos desenhistas e roteiristas e quem lê o quadrinho. E quanto mais fantasiosa e distante a história da realidade, mais fácil é evitar certas perguntas. Como funciona o voo do super-homem? Por que o Batman não usa o seu dinheiro pra acabar com a pobreza de Gotham? Se o Pluto é um cachorro, que diabos é o Paté? O que a gente tá disposto a aceitar na ficção, tá ligado à nossa própria subjetividade. Eu uma vez tava assistindo Vingadores com um amigo, e em uma cena em que a viúva negra tava enchendo uma galera de porrada, ele solta muito irritado um No universo que tem um cara verde gigante, um deus nórdico, e que o Killmonger é considerado um vilão, o que acaba com a suspensão de descrença do cara é uma mulher conseguir bater em vários homens. Mas o acordo entre a peça de ficção, e quem acessa ela, criando esse espaço fantástico na própria cabeça, principalmente se a obra é boa, é Você não me faz perguntas desnecessárias, e eu não te dou respostas insatisfatórias. No caso dos super-heróis, a gente tem obras brilhantes, como Watchmen mostrando o fascismo descarado do que é essa ideia de vigilantismo bárbaro, se trazermos isso pro mundo real. Tem obras como o filme do Pantera Negra, em que até se elaboram perguntas boas sobre os temas do racismo, da pobreza e do colonialismo, mas acaba bagunçando tudo isso, e tendo uma conclusão covarde e corporativa. Todo mundo sabe que o Killmonger era que tava certo, no fim das contas. E tem obras como Super-Homen Paz na Terra, que tenta dar respostas a perguntas difíceis de se resolver numa história do Super-Homen. É a história favorita do Super-Homen de muita gente, muitas vezes usadas como exemplo de que quadrinho também é literatura, e que serve pra lidar com temas sérios. Então, vamos levar essa história em quadrinhos... a sério. Super-Homen Paz na Terra Plar Kent, eu sei que você é o Super-Homen. Quem está falando? Me encontre no alto da Rota Negra imediatamente ou eu o denunciarei para o mundo inteiro. Super-Homem Paz na Terra Super-Homem Paz na Terra é um daqueles jibis que tentam chamar de Graphic Novel pra dar mais importância. O jibi foi escrito pelo Paul Dini, que trabalhou muito escrevendo roteiros pra animações como He-Man, Animaniacs, Smurfs, e uma caralhada daqueles desenhos ruins que quem tinha que ver desenho na TV ficava esperando acabar na esperança de que o próximo ia ser algo bom. Ele também foi co-criador e roteirista de obras como o excelente desenho do Batman dos anos 90, o Batman do futuro e o desenho do Super-Homem. Se você já viu alguma edição de Paz na Terra, vai ver que ele se leva tão a sério que é um daqueles jibis de luxo gigantes ilustrados pelo Alex Ross com aqueles desenhos realistas e idealizados que pareciam saídos de postes de propaganda da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 90, parece que todo jibi que queria se dar mais importância e dizer que era algo especial, metiam o Alex Ross pra ilustrar. Eu acho que ele só faz os heróis parecerem um bocado mais ridículos, como se fossem os velhotes de pijama colorido fugindo do sanatório e andando por aí. Tá mais pro Batman dos anos 60 do que qualquer outra coisa. E parece que eu tô falando mal, mas eu acho que só deixa a obra melhor. A trama de Paz na Terra é a seguinte. O Super salva uma garota que desmaia de fome e leva ela pra um abrigo. Isso acaba fazendo com que ele, um ser que não sente nem fome nem sede, reflita sobre esse problema. Ele fica boladão mesmo com a história e enquanto tá todo mundo caindo na farra na festinha de Natal do jornal, ele se enfia nos arquivos do planeta diário e começa a ler sobre os impactos e as causas da fome no mundo. É uma posição curiosa pra se colocar o personagem em especial porque ele foi criado em uma fazenda e isso traz oportunidades interessantes pra história. O Clark começa a lembrar da sua infância e de uma conversa com o pai dele em que ele dizia que o problema da falta de comida é que as pessoas não gostam de dividir com os outros. Tá todo mundo ocupado demais tentando manter o que tem pra pensar no seu vizinho. E que o mundo precisaria de um ser especial e apolítico pra poder resolver esse problema. O Jonathan Kent parece ter aquela velha opinião formada sobre tudo de que a pobreza no mundo é resultado do seu vizinho ter mais que você e não querer dividir o pão contigo enquanto tu tá passando fome. Esse raciocínio do Jonathan acaba levando o Clark pra outra conclusão bem cretina no fim da história com um dos grandes números do bingo de botar a culpa no pobre por ser pobre. Mas isso fica pra depois. Realmente a pobreza do mundo tá relacionada a uma série de problemas de distribuição de riqueza mas nunca na história da humanidade tão pouca gente concentrou tanta riqueza e blá 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 capitalismo capitalismo. Não é que o teu vizinho tem umas vacas lá que de tão gorda estão pingando leite pela orelha enquanto tu tá passando tanta fome que podia ser usado como modelo vivo pra um curso de osteologia. Talvez seja mais o lance de que 1% da população mundial é dona de metade da riqueza do planeta. Aí tem 99 pessoas na sua vila e o Elon que nem mora lá é dono de metade das vacas, das casas, do trigo, das estradas e do curso de osteologia que nem pode te pagar muito porque se você se alimentar demais, não vai mais dar pra ver as suas costelas. Ice cream! Chocolate syrup! Sprinkler! O que? O Clark então resolve fazer algo a respeito da fome. O objetivo dele é levar a comida por um dia a pessoas necessitadas. Não porque essas pessoas estão com fome, mas pra tentar inspirar os outros a fazer algo a respeito. Porque ele disse que não é ele quem tem que ditar os rumos políticos. Isso é o que você pensa. É bem engraçado ver esse outro reflexo de valores que eu só consigo reconhecer mesmo como um otimismo conservador estadunidense. Em um mundo em que existe o super-homem, a própria existência dele seria algo político e politizado. E esse lado político da existência do super-homem já foi explorado em outras obras, mas novamente com uma grande pobreza argumentativa. Ele escolhe operar nos Estados Unidos e não em lugares que talvez sejam objetivamente mais necessitados dele. É uma escolha política? Escolhe se contrapor a pessoas que violam as leis dos Estados Unidos, mas nesse quadrinho mesmo ele viola leis de outros países. É um ato político. Se vestir nas cores de um país é político. É quase como se ele só considerasse como político aquilo que se opõe aos valores dele. O super-homem é contra fazer coisas erradas, contra crimes, contra o mal, nessa dicotomia simplista e simplória. Funciona bem pra histórias mais infantis da era de ouro e de prata, pro Senhor dos Anéis, pros ursinhos carinhosos, mas não muito bem quando se quer usar uma história de super-herói pra explorar problemas do mundo real. Aí ele vai lá no Congresso propor aos senadores que deixem ele levar o excedente de colheitas que seria desperdiçado pros países em que há escassez de alimento. E realmente, só o que os Estados Unidos desperdiçam de comida já dava pra alimentar toda a população do Brasil, por exemplo. O super disse que a América tem mais comida do que precisa, mas não tem condições de levar essa comida pra onde ela é necessária. Começando já a linha narrativa do Gibi com essa conversa fiada. Sério que os Estados Unidos não tem condições de transportar o excedente de comida que eles têm? A única forma de resolver esse problema seria se tivesse um super-homem no mundo real. Enfim, ele consegue convencer os políticos dos Estados Unidos, mas não faz muita questão de tentar contatar diretamente representantes de outros países. Em especial dos países pra onde ele pretende levar essa comida. Essa história ser escrita assim acaba sendo um espelho do descaso que os Estados Unidos têm pela soberania de países do chamado Terceiro Mundo. Não tendo nenhum problema em violar os territórios soberanos dali, enviando pra lá de forma casual o que é ao mesmo tempo um representante daquele país e a arma mais poderosa do mundo. Se no mundo real o posicionamento de tropas perto de uma fronteira já é considerado uma agressão, imagina como seria mandar o super-homem invadir o espaço aéreo do seu país. Aliás, é exatamente isso que acontece em Watchmen, com o Dr. Manhattan sendo enviado pro Vietnã pra acabar com a guerra. Paz na Terra é um gibi pós-Watchmen e mesmo assim cai nessa calhurdice. Daí o super-homem criminoso de guerra devia ser julgado em Aya, só que não ia adiantar muita coisa porque os Estados Unidos têm aquela lei em que se dão o direito de invadir a Holanda caso algum cidadão dos Estados Unidos seja levado a julgamento por crimes de guerra. Tá vendo por que eu acho que esse tipo de história convida perguntas pras quais elas não têm boas respostas? E fica ainda pior. O super-homem começa então a distribuir a comida por populações indígenas de áreas desérticas do sul-oeste dos Estados Unidos. Depois ele vai pro Rio de Janeiro em mais um daqueles painéis que gostam de comparar o super-homem a Jesus. que eu acho um disparate, porque o único Jesus americano que eu reconheço é o Robocop. Depois do Brasil, ele vai visitar vários outros países que não têm nome, mas representam lugares que sofriam com a fome na época em que o gibi foi escrito, como o leste europeu, a Ásia, a África. E se eu tô sendo um pouco vago com as localidades, é porque o gibi não dá nome a nenhum dos países que ele visita. Em um dos países sem nome, que representa alguma ditadura da América Central, ele se depara com alguém que descreve ser um ladrão e terrorista que rouba pra si os recursos do país, forçando sua população à pobreza extrema. O tal ditador pede ao super que deixe a comida ali, que ele mesmo vai distribuir pros outros. Mas o super, muito astucioso, sabe que o ditador malvadão tá mentindo e vai ficar com a comida pra ele mesmo, ou o revender. E é aí que, de forma completamente apolítica e sem querer impor sua agenda à humanidade, o previsível acontece. O super se recusa a seguir as ordens do líder daquela nação e tenta jogar os sacos de comida pras pessoas com fome. Naturalmente, o ditador manda a galera descer bala no super que derrete as armas indo embora largando a comida ali de qualquer jeito. Se houvesse mesmo um super-homem indo ali nesse país latino sem nome, provavelmente representando Cuba, quais as chances dele ser recebido mesmo, de braços abertos? Ele tá invadindo um território soberano de outro país, sem passaporte, sem carimbo, sem permissão nenhuma. Ele talvez saiba que ele tá ali com boas intenções, mas com o histórico do país dele, quem que vai pagar pra ver? O super conhece o histórico de interferência na política de outros países dos Estados Unidos e como isso também é uma das causas da fome nesses lugares? Ou isso é algo que não aconteceu no universo idílico da EDC? Mais perguntas chatas, sem boas respostas. Realmente existe uma correlação entre o despotismo e a fome no mundo. Mas muitos desses ditadores chegaram a poder com o auxílio dos Estados Unidos. Se for ver a lista de países em que os Estados Unidos ajudaram direta ou indiretamente a instaurar algum tipo de regime autoritário, É surpreendente que o super-homem jornalista se espante, que é recebido com hostilidade a esses lugares. É óbvio que o que o personagem sabe e como ele vê o mundo é fruto da limitação do que o autor da história sabe e como o autor da história vê o mundo. 5, 4, 3, 2, 1 A medida que o super se depara com mais lugares desolados e tomados pela pobreza, ele vai aos poucos tendo seu otimismo vencido pela realidade. Em um país do Oriente Médio, mais uma vez sem nome, ele até comenta que a presença dele ali é uma invasão do espaço aéreo daquele país. Mas na história, isso aparece como algo que deveria gerar simpatia ao super-homem, vendo isso como um obstáculo à ajuda que ele está oferecendo. Algo tão insignificante como a soberania de um país. E isso é muito comum em obras de ficção dos Estados Unidos, envolvendo figuras justiceiras, sejam elas policiais ou super-heróis que tentam ajudar, mas se deparam com os entraves do sistema legal. Depois de um dia levando comida e um ou outro contratempo que ele consegue resolver sem muita dificuldade, o super-homem, o cara que tem todos os poderes, não precisa comer, nunca se cansa, que faz a barba com visão de laser no espelho, se prova o ativista menos resiliente do mundo. Vencido. Ao menos em parte, a história se dá ao trabalho de mostrar o super-homem como um pouco ingênuo e hipócrita, tendo que confrontar momentos desconfortáveis, sendo hostilizado por governos estrangeiros e engolido por hordas de famintos. A ideia provavelmente era mostrar que mesmo o super-homem não pode resolver um problema social sistêmico e apresentado aqui como algo quase que inerente à natureza humana. A mensagem talvez se resume a algo como... Qual que era o plano do super-homem aqui? Antes de partir na sua missão, ele tinha concluído que o problema da fome no mundo não era um problema de escassez, mas sim de distribuição, o que mostra que ele realmente pesquisou um pouco. A ideia dele não era ajudar de fato os famintos, mas fazer um ato simbólico, querendo inspirar os outros a fazerem o mesmo. E os autores da obra talvez acreditassem em estar fazendo a mesma coisa, inspirando seus leitores a fazer uma doação ou algo do tipo. Mas em um dos momentos mais acertados dessa obra, a própria história mostra a crueldade desse ato simbólico do super-homem. No dia seguinte à sua cruzada contra a fome, algumas das pessoas que ele tinha ajudado ficam ali, olhando para o céu na esperança dele voltar com mais comida. A fome volta, mas o super-homem não. O destino manifesto era uma crença popular dos Estados Unidos do século XIX de que eles tinham uma missão divina de expandir o seu território para espalhar sua cultura e religião aos povos inferiores, nomeadamente os indígenas e os mexicanos. É uma ideologia que o cinema retratava bem em qualquer filme de cowboy. Os povos indígenas eram selvagens, irracionais, os mexicanos, brutos e incivilizados. A maior contribuição dessa ideologia para o mundo foi essa pintura aí, com uma mulher gigante levando progresso como se fosse Godzilla, mostrando que esse papo de crise e estética tem precedentes muito antigos. Também na virada do século XIX para o século XX, o Rudyard Kipling, escritor inglês que nasceu na Índia ocupada pelos britânicos e autor do livro da Selva, escrevia o poema O Fardo do Homem Branco. Nesse poema, o Kipling descrevia os povos das colônias como meio criança, meio demônio, ou seja, inocentes e selvagens, precisando ser salvos de si mesmos. Ele queria que a Índia fosse parte do Império Britânico, e que é a faction que ele joins, e que é em Brito, e que são os seus views. Então, é um meio de uma situação que os europeus orientalistas e outros, que amam o aspecto romântico de Índia e a sua história, mas não sejam os povos de nativos, que é um tipo de quandoio que Kipling também apresenta. O que é que o governo britânico está vencendo, encorajada a America para tomar a sua role de trazer a so-calledia civilização para as massas. E o presidente, o vice-presidente, Theodore Roosevelt, que eventualmente se tornou presidente, e envia esse poema a um dos senadores, e ele diz, e eu dico, O colonizador era então uma espécie de mártir altruísta, que só estava ali cometendo vários genocídios para ajudar os genocidados. Com esse poema, o Kipling convidava os Estados Unidos a se lançarem ao imperialismo, tomando para si as Filipinas ao longo da guerra que na época travavam com a Espanha. É um poema tão bizarro esse livro hoje em dia que até parece uma paródia. No Fardo do Homem Branco, o Kipling falava inclusive de encher a boca dos famintos, e na ingratidão dos colonos ao não reconhecer que estavam melhores sendo dominados pelo homo superior. Entretanto, o colonialismo inglês, décadas depois, durante a Segunda Guerra Mundial, levaria à morte milhões de pessoas na Índia, colônia inglesa do qual Kipling tanto se orgulhava. Perto do fim da Segunda Guerra, as milhões de mortes na Índia sob a tutela da Inglaterra liderada pelo Churchill não seriam causadas por combate, mas sim pela fome. A série de eventos que desencadeou a grande fome de Bengali de 1943 é complexa e controversa. Enquanto os defensores do Churchill dizem que ele tentou ajudar a Índia, mas a situação estava fora do seu controle, tem vários relatos e indícios de que foi justamente a inação e o desprezo pelo problema, somada à má administração da colônia por parte dos britânicos, que fez com que entre 2 e 4 milhões de indianos, dependendo da fonte, morressem de fome, desnutrição e outros problemas causados pela falta de comida. Mas e o super-homem com isso tudo? O argumento que eu estou tentando construir aqui é que essa ideia de que os povos do sul precisam ser salvos pela bondade dos povos do norte é algo que de alguma forma ou de outra é herdado nessa obra. O super-homem não é um kriptoniano alienígena apartidário vivendo na Terra. Ele é um homem branco de meia-idade dos Estados Unidos. Olha como que o Alex Ross desenha ele. Ele é herdeiro do destino manifesto, herdeiro do fardo do homem branco. Ao analisar o problema da fome do mundo, ele negligencia completamente essas causas e como os valores e atos do país que ele representa são em larga escala responsáveis por esse problema. Essa forma de olhar o mundo é ainda como a maioria das regiões de Nord-Atlantica justificam suas intrusões no resto do mundo. Nós estamos lá para trazer civilização, para trazer light, para trazer desenvolvimento. Os nativos de todos esses países, India, Pakistan, Bangladesh, países em África, Senegal, eles são assumidos de ser unmanageável. Eles são assumidos de ser unintelligente e talvez ossifiam em um passado. Tem água lá embaixo. Vamos ver a Alice em Ceará. Eeeeh. Let me reach in for a milk. We said we needed milk. Ok. O We got a whole milk best used by February 10th and today is about February 3rd. My older daughter actually wanted whole milk. She wants to take a milk bath. She said it's good for your skin. That's a lot of strawberries. Here's some strawberries. Oh, more milk Oh, look at that Here we have a bag of rice Unopened and It still has some snowy frost on it Still digging out the Berried strawberries Ah! Daddy's throwing food at me now Oh, yeah Two more packages of the brown and serve rolls We love those Oh, sand for the sandbox Yeah Uh, yeah Não falta comida no mundo Falta as pessoas Recurso pra obter comida A comida produzida no mundo não tem como objetivo Alimentar as pessoas Mas sim gerar lucro pros produtores de alimento O que é ao mesmo tempo uma frase óbvia E surpreendente No mundo em que a gente vive A comida não serve pra alimentar Serve pra dar dinheiro A produção alimentícia no Brasil é largamente subordinada aos mercados internacionais E por isso que quando o dólar sobe, tudo fica mais caro E muitas vezes faltam produtos nos mercados É mais lucrativo exportar do que abastecer o mercado nacional E aí É mesmo bizarro pensar que um país com tanto potencial como o nosso permita que algo assim aconteça De repente tá todo mundo investido em monoculturas pra atender os mercados internacionais E a soja toma conta de tudo Enquanto nos últimos anos fica cada vez mais caro comer E ainda mais caro ter alimentos nutritivos de fato Nada disso é devido a falta de alimentos em lugar nenhum Não é culpa de ditadores estereotipados Ou de países ex-membros da União Soviética também sem nome Ou de desastres ecológicos Ou da mesquinharia do seu vizinho Mas o problema tá de fato atrelado Como conclui o super-homem A algo relativo à natureza humana E a ideologias que nos foram vendidas desde criancinha A ideia de que os pobres devem sobreviver das doações É embrutecedora José de Castro acho que é o, sem dúvida alguma O pioneiro da abordagem da segurança alimentar moderna E ele foi ser o representante do Brasil Como embaixador na FAO A grande proposta na época Liderada basicamente pelos Estados Unidos Era que os excedentes produzidos dos países desenvolvidos Fossem doados aos países pobres Pra acabar com a fome Ou seja, o José de Castro sim surgiu com a experiência Dizendo que isso perpetuaria a fome O que precisava dar era condições Que os países em desenvolvimento produzirem seus próprios alimentos Deixar a cargo da caridade a resolução desse problema Remove a responsabilidade dos agentes públicos E dos sistemas econômicos Que impedem a pessoas de se alimentar devidamente E fome não é só não ter o que comer Também não ter acesso a uma dieta com o mínimo necessário Pro seu corpo funcionar como deve É lugar comum Campanhas contra a fome seriam usadas também Pra promover marcas, empresas privadas Ou políticos que se orgulham de dizer Que doaram e arrecadaram tantos pratos de alimentos O que de fato deve ajudar alguém a comer hoje Mas ignora as raízes do problema E as pessoas acabam de novo com fome Olhando pro céu Esperando a volta do super-homem E aí vemos a pobreza ser explorada Com níveis eclesiásticos de perversidade A fome foi transformada em produto No passado, no presente E talvez vai continuar a ser um produto no futuro O que tirou o Brasil do mapa da fome em 2014 Foram programas de política pública e distribuição de renda E o que colocou o Brasil de novo no mapa da fome Foi a erosão dessas políticas públicas Que, pelo contrário, deviam ter sido ampliadas Quem leva o grande dinheiro é o agronegócio Que produz soja, produz milho ou produz celulosa Nós temos que se contentar com um pequeno número de recursos E ainda temos que mais produz alimento A agricultura familiar tem uma importância fundamental Para o desenvolvimento de qualquer país do mundo No Brasil, só como exemplo Mais de 70% do que as famílias brasileiras consomem Vem do pequeno agricultor familiar O agronegócio, que é tão importante no país Ele tá mais focado e voltado para a exportação de alimentos O Brasil, desde o período colonial É e continua sendo um país agroexportador Esse é o nosso grande problema Esse é o nosso valor sério, meu Deus 75, 80% da área agricultável do país Está na mão de médios e grandes produtores 35 milhões de hectares de sordo Mais de 15 milhões de hectares de milho Nós estamos indo através do colônia O Brasil está sendo instrumentalizado Em o que eu chamo de imperialismo de soja Mas não só existe uma invasão da Amazônia Por essas corporações globais Esses expostos de soja Estão amizando as pessoas da Amazônia Mas estão ganhando grandes novas no mercado Isso não é nosso benefício Se envolve concentração de terra Concentração de renda Destruição do meio ambiente Contaminação da água Destruição da biodiversidade Nós estamos pagando um preço muito alto Para ter essa quantidade de soja E de biocombustíveis Que nós estamos vendendo para o mundo Sabe como é que termina a paz na terra? Com aquela máxima que é usada Com tanta crueldade por aí Não dê o peixe, ensine a pescar O super-homem fala isso mesmo Enquanto lança sementes no solo Participando de um plantio qualquer Um tanto satisfeito por ter aprendido Alguma coisa do seu dia de combate à fome Mas voltando para a sua vida privilegiada Da mesma forma que o super-homem Que nunca sentiu fome nem sede E tem dificuldade de entender o que é isso As pessoas que não tem que lidar diariamente E diretamente com a fome A pobreza e o descaso público Parecem também não entender Quando repetem esse papo de peixe Pessoas que receberam peixe a vida inteira E que não poderiam ensinar a pescar Nem que quisessem Eles mesmos nem devem saber como O 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 Obrigado.